No vídeo de hoje, o Tizer Reverso resolvou que vai destruir toda a nossa arena de Mops. Agora eu tenho que ter de pedir ele com o Macy Shakes e o Skip de Toilettes de que ele não destrua a nossa arena para que podemos continuar competindo um contra o outro. Vamos comigo nessa aventura para derrotar o Tizer Reverso nesse vídeo. Essa não, galera. De novo o Tizer Reverso tá aqui. Ah, o que tu veio fazer aqui de novo, cara? Veio de novo do portal do Mopverso só para atrapalhar a gente. O que tu veio fazer? Vamos lá, vamos lá. Eu quero que tu vá embora logo. Para de quebrar o chão que eu vim aqui e quebrar esse chão. Eu vou quebrar toda essa arena e eu não tô nem aí por mim. Eu não quero mais batalhar. Eu vou dominar esse seu mundo, você querendo ou não. E eu vou começar destruindo essa arena aqui que eu não aguento mais ver esse lugar. Esse lugar horroroso. Isso é o que a gente vai ver, ratazana do banhado. Agora a gente vai chamar... Eu vou te chamar para um duelo. Não, não. Vamos no duelo de novo. Se tu ganhar o destino, tu destruiu toda essa arena. Porque tu já destruiu ela várias vezes. Eu tive que reconstruir tudo sozinho. Vamos de novo, vamos de novo. Nossa, de novo tirando esses ovos que saem de dentro de ti. Olha aí, estão até com cheiro de cocô. Sai daqui. Para que eu vou entrar em batalha com você? Se eu posso já... Aqui, ó. Aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Toma isso aqui, ó. Essa sua arena aqui é ridícula. Você fez essa arena só para mim perder. Tenho certeza que se eu fosse para o teu lado, eu ganharia. Mas aqui, ó. Se tu quer batalhar, então vamos batalhar. Vamos batalhar. Eu vou colocar as criaturas mais horrendas que tem seu cheiroso de cocôzão e cara de apudre. Tu fede a... Sei lá o quê. Não sei. Mas tu fede. Tu tem... Não fecha. Eu ainda estou aqui, ó. Ha, ha, ha. Porque eu este... Porque eu sempre estarei aqui. Eu vou ir para o meu lado. Adeus. Me aguarde, Tic. Eu tenho uma surpresinha para você. Aqui está dizendo, ó. Não use este hoje. É isso que eu vou fazer. Eu vou usar. Ha, ha, ha. Isso é o que ele vai ver só, galera. Mal ele espera para os meus... Ultra-mob secretos atualizados dos Skibits. A gente vai ganhar desse fedorento a ovo. Cheiro de ovo podre. Cheiro de cocô podre. Ele vai perder para você. Eu vou destruir o Tic. E vou destruir a Sarina aqui também. Ai, que ódio que eu tenho nesse lugar. Esse lugar só me trouxe derrotas. Então, é hoje que eu vou usar você. Terminator. Você vai me trazer a vitória, Terminator. E aguarde. Mas eu não vou usar apenas um. Eu vou usar três Terminators. Três, quatro, cinco, seis Terminators. Porque eu sei como tem que é. Eu sei que ele tem armas secretas. E aquele fedorento filho de uma mulher. Eu vou... Aqui, ó. Vou destruir tudo. E eu vou acabar com tudo que ele ama. Eu vou acabar com tudo que ele tem. Como eu sei que é aquele cara de ovo do Tizer Reverso. Nossa, ele me atirou o ovo de novo. Não, ele não pode ver o que eu vou colocar, gente. Sai, vai para lá para a tua arena. Tchau, 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 tchau. Deixa eu esconder aqui, senão... Ai, ele foi, galera. Não, senão ele vai descobrir que eu vou colocar o Evil Bambam, galera. Do Garden of Bambam. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Um só deles já ganha dele todo. Olha só. Ele é muito forte e ele é muito mal. E só para vencer o mal do Tizer Reverso... Eita, ele está pegando as galinhas que o Tizer colocou, ó. Para ver que ele é muito eficaz. A gente vai ganhar dele, galera. Eu tenho certeza. Se eu fosse pai, eu seria pai desse bicho. Porque ele é muito forte, galera. Mas bora que bora. Vamos lá iniciar, então. Eita. Vamos lá. O que é isso? É mob. Se usa de novo isso, né? Usei o Garden of Bambam. Seu apilão. O Bambam do mal para ganhar de você. Você é muito malvado. O exército não está fazendo nada? Não está, porque você não é bom. De novo não, de novo não. Sai. Eu vou ganhar. Afasta. Ganhei já de ti, Tizer Reverso. Aceita. Você é um mentiroso. Você gosta de roubar. Não gosto não. Você é mais mal que eu. Você que é malvado. Você tem a semente da maldade. Você que tem. Mas você fede a outra coisa. Você vem do mob verso onde eles pegam as pessoas e levam para lá. Tem que. Vou ganhar. Falta só esse. Você não consegue, né? Você que não consegue. Você não aceita a derrota. Tizer Reverso sempre volta. Você é muito ladrão. Você. Você que é. Eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso. Eu vou te humilhar na próxima. E tem que ter uma chance de voltar. Quando eu destruir esse seu mundo. Você vai ser a última pessoa viva. Eu quero só ver. Vou deixar você. Para ver tudo. Não tem como eu ser a última. Se tem uma pessoa também. Ou tem um jumento. Meu exército vai chegar. E a gente vai levar todos que você ama. Vamos ver só. Vamos ver só. Vamos lá, jumentinho. O Evil Bambam não vai ser nada perto do que eu vou fazer com você. Só ameaças. Só ameaças. Tchau, tchau para ti. Vamos lá que eu vou te ganhar de novo, Fedorento. Ovo. Ovo podre. Então, galera. Para ganhar daquele deslavado do Tizer que fica falando que eu só roubo nesse jogo. Ele vai ver só. Eu vou colocar o Titã Cameraman Upgrade, galera. Esse aqui é um dos mobs mais fortes do jogo. Eita. Olha só, gente. Ele é muito forte. E ele tem um marretão do Thor. Eu tenho certeza que com isso aqui a gente ganha do Tizer reverso. E manda ele de volta para esse portal que ele saiu. O mobverso é muito difícil, galera. Por causa que, assim, toda semana o Tizer está aqui. E ele não traz o Tizer normal de volta. Eu tenho que ficar batalhando com esse cara toda hora. Para ele não destruir o nosso mundo. Infelizmente, eu tenho que sempre ganhar, galera. Porque senão ele vai destruir tudo. Bora que bora. Agora a gente tem que esperar ele dizer que está pronto lá. E a gente inicia essa batalha. Dessa vez. Dessa vez, não. Eu não vou perder. Eu não posso perder. O Tiki vai me pagar. Ele vai pagar por tudo que ele já me fez nessa vida. Então, dessa vez, eu vou botar alguém muito especial. Alguém capaz de derrotar qualquer coisa que o Tiki coloque. E esse alguém é você, meu filho. Gê-mei. Lute pela glória de mim. Vá. E acabe com aquele fedorento a cocô. Aquele saco de churumi. Galera, antes de iniciar, o Tizer já está pronto lá. Não sei o que ele colocou. Eu vou colocar mais um Grimace Shake secreto aqui atrás. Para caso dê tudo errado, gente. Ele é meio bobolhão, mas eu sei que ele pode servir. E o Tizer não vai saber. Vamos ver se ele vai ajudar a gente, galera. Mas bora que bora. Acho que não vai precisar. Vamos iniciar essa batalha. E vamos ganhar daquele cara de ovo. Esse Tizer Reverso fedorento. Vamos iniciar aqui, então, galera. Vamos lá. Vamos ganhar desse cara de ovo do Tizer. Eita, começou. Eu tenho que decidir colocar o upgrade. Estava sentindo a derrota. Sim. Óbvio. Eu sempre vou ganhar de você, Tizer Reverso. Você é muito malvado. Antes de acabar a batalha, porque com certeza eu vou ganhar. Eu tenho uma coisa para te dizer. Fala, Tizer Reverso. Pode falar que eu estou escutando. Ou vai escovar os dentes. Ou vai sair de perto de mim com esse bar. Tu vai ver só. Quem tem barfa aqui é tu, cara de ovo. O que aconteceu? Perdeu. Esqueci. Com certeza eu esqueci de botar o Gmail. Não tem como. Vai, Gmail. Eu acho que eu acabei de esquecer. Não tem como ele me ver. Não, não. Não vale isso. Não tem como ele... Vai lá, upgrade. Eu sei que tu vai ganhar. Tem como eu ganhar de novo, sim. Eu confio no meu móvel. Não tem como. Não tem como. Sai daqui. Vai lá, vai lá. Vai, vai. Ah, quer saber? Vai comer tarra... Ganha logo. Vai comer para a TV e virar tarraxinha. Vai, tchau. Sai daqui. Não aceita que está perdendo lá, gente. Meu Deus do céu. Ih, perdeu duas vezes seguidas já. Isso que eu não precisei. Tem que você não vale nada. Nem um peito de uma fomenta. Eu nem precisei usar o Grimace. Preciso ter perdido. Para te ver só. Chora. Sai daqui. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu vou ficar. Chora, chora. Eu já tenho. Aqui, ó. Não vai ficar. Pera aí. Calma aí. Não vai ficar. Aqui, ó. Cadê? Eu tinha guardado aqui, ó. Aqui, ó. Não, não. Eu já fiz a minha casa. Não é para fazer. Não, não tem que ressurgir aqui. Volta para o Mobiverso. Não tem essa. Não, eu não vou morar nesse mundo. Não vai, não. Eu vou dominar ele, ó. Aqui já tem minha casa. Não vai dominar ele, não. Volta para o Mobiverso. Vamos, vamos, vamos. Eu vou embora, mas eu vou voltar. Eu vou voltar com algo ainda pior. Volta, volta, vai. Não desista, G-Main. Luta. De novo, ó. De novo. Ganhei. Matou meu modo. Ai, já que eu ganhei, take. Eu vou voltar. Ainda mais forte. Tá bom, tá bom. Volta mais forte. Vai lá. Adeus para ti. Bye, bye, bye. Tchau, tchau.